Bom, então vamos analisar aqui como foram criadas as páginas aqui do módulo Cadastros Base. Então aqui eu tenho o projeto Cadastros, lembrando que foi criado um novo projeto, não foi desenvolvido aqui no mesmo projeto, T2TRP, que foi o projeto disponibilizado lá no módulo Infra, mas somente por questões didáticas, poderia ser tudo desenvolvido no mesmo projeto, mas somente por questões didáticas, foi desenvolvido aqui um novo projeto e esse projeto que será disponibilizado. No caso aí, se você quiser desenvolver num único projeto, basta copiar todas as classes, todas as páginas, todos os arquivos para um único projeto. Então esse procedimento aí é bem simples. Bom, então vamos aqui analisar o desenvolvimento dessas páginas. Então aqui em páginas web eu tenho aqui a pasta módulos e dentro da pasta módulos nós temos aqui a pasta Cadastros. Nós temos aqui diversas pastas, então vamos aqui analisar algum desses cadastros. Então aqui, por exemplo, o cadastro que nós havíamos definido anteriormente, lá no módulo Infra, eu vou abrir aqui ele novamente, só para a gente verificar o que foi alterado. Então aqui nós temos o cadastro do setor, esse aqui é o cadastro que foi desenvolvido anteriormente, que inclusive nós já visualizamos ali no vídeo anterior, onde nós temos aí inicialmente a definição da grid dados, com o data table, a definição da tela de inclusão e alteração, com os respectivos atributos do setor. Então aqui agora, utilizando o componente customizado, tanto o grid dados quanto a tela de inclusão e alteração, foi feita aqui a seguinte alteração. Então mantém a definição da grid dados, aqui do template, ok? E agora ao invés de definir aqui todos esses atributos, todos esses panels, output panels, data table, o que foi feito? Utiliza-se o componente customizado grid dados, que é esse componente aqui. Define-se os atributos, os atributos que são obrigatórios, o id, o controller, que no caso será o setor controller. Esse setor controller é o controller padrão, utilizado aqui no projeto, ele herda de abstract controller, define aqui os métodos que são necessários, que são obrigatórios, a sobrescrita. E aqui foi sobrescrito também o método incluir, para que seja definido aqui a empresa deste setor. Se nós visualizarmos aqui os atributos do setor, nós temos aqui um desses, como um desses atributos, que é o atributo empresa, e esse atributo ele é obrigatório. Então por isso que foi realizado aqui esse procedimento, foi sobrescrito aqui o método incluir, para que seja definido aqui a empresa desse novo objeto que está sendo cadastrado, ok? Bom, então, continuando aqui, utiliza-se o componente grid dados, o componente customizado, o controller é o setor controller, o id do data table é o data table setor, e o nome da função é setor, tá? Se nós viermos aqui no cadastro anterior, nós tínhamos aí essas informações, tá? No caso aqui, o setor controller, ele era utilizado várias vezes, tá? Para verificar aqui questões relacionadas ao controle de acesso, também relacionado aqui ao data model, entre outras informações. Temos aqui também o nome da função, que era definido aqui no cabeçalho desse panel, aqui também no cabeçalho desse outro panel. Então aqui basta informar o nome da função neste atributo, tá? E logo depois inserir os filhos, tá? Que no caso são as colunas, que aqui nós temos a coluna nome e a coluna descrição, tá? Então nós temos aí as mesmas colunas, tá? E logo depois, então, fecha a definição dessa grid de dados. E da mesma forma aqui na tela de inclusão e alteração, utiliza-se o componente customizado tela inclusão e alteração, tá? Que é esse componente aqui, que define todo o padrão do projeto, tá? E logo depois insere apenas os filhos, né? Os componentes filhos, que no caso aqui, nós estamos também utilizando componentes customizados, tá? O que foi definido aqui anteriormente, foi criado aqui um panel grid, tá? Que no caso com duas colunas, e foram inseridos aqui o output label e um input text, tá? Dessa outra forma, o outro atributo também, um output label e um input text, tá? Então para cada atributo, teria que definir aqui dois componentes, tá? No caso aqui, como nós estamos utilizando um componente customizado, basta definir os atributos desse componente customizado. No caso aqui do campo texto, nós temos aqui os atributos definidos desse componente, como id do componente, o label, o nome do atributo, se esse atributo é obrigatório ou não, a classe, no caso lá do CSS, que será utilizada para esse componente, o tamanho máximo, né? Já que aqui nós temos um atributo do tipo texto, né? Um componente do tipo texto. Então define isso aí, a quantidade máxima de caracteres, que esse texto pode ser, que pode inserir nesse campo. Define o atributo desabilitado, o padrão é falso, o atributo somente leitura também como padrão falso. Na implementação, nós temos aqui uma div, tá? Que vai utilizar aqui a classe definida pelo atributo style class. Definimos aí o id desse componente. E logo depois nós temos aqui um output label, tá? Que vai ser definido como o atributo label, aqui desse componente. Temos aqui o atributo for, que vai ser direcionado aqui para o id do componente, que está sendo definido aqui pelo input text. Então o input text terá o id do componente, que foi definido aqui por este atributo. O valor também é definido pelo atributo nome do atributo. Define se esse atributo será obrigatório ou não, o tamanho máximo, se esse componente vai estar desabilitado ou não, e se esse componente é somente leitura ou não. Então da mesma forma, utiliza aqui como filhos dessa tela inclusão ou alteração, um outro componente customizado, que é o T2TI campo texto. Então nós temos aqui o atributo style class, que é a classe CSS que será utilizada, que é o CSS que será utilizado. Então aqui dentro da pasta resources, CSS, nós temos aqui o T2TI, ERP, CSS. Foram definidos aí alguns itens para serem utilizados no projeto. Ok? E esse CSS, ele está definido aqui, na verdade não é aqui no cabeçalho, é aqui no template. Então aqui no template, nós estamos definindo a utilização desse CSS. Ok? Desse arquivo de CSS. Então aqui, voltando aqui no cadastro do setor, utiliza-se também o componente customizado, aqui para a tela de inclusão ou alteração, define-se o style class, o id do componente, que no caso aqui é o nome do setor, o label, que será o nome, o nome do atributo, que é o setor controller, ponto objeto, ponto nome, e o tamanho máximo dele aqui, que é de 50 caracteres. Já no caso aqui do atributo descrição, foi utilizado o campo área texto. Então foram definidos aí novamente os atributos, o id do componente, o label, o nome do atributo, se esse atributo é requerido, e também a classe CSS, que esse componente irá utilizar. Então da mesma forma que na implementação, nós temos aí um output label, e um input text area, lembrando que esses componentes aqui são componentes do prime faces. Então o id será definido aqui através do atributo id do componente, o valor, o nome do atributo, o style class, na verdade aqui não é o style class, é o style, será definido aqui como estático, ele vai ter uma largura de 100%, se esse atributo será obrigatório ou não, e também a quantidade máxima de caracteres desse atributo. No caso aqui para esse input text area, foi definido aqui como padrão 3 mil caracteres. Então voltando aqui no cadastro do setor, então define-se aí esses atributos, que é o style class, o id do componente, o label, e também o nome do atributo, que no caso é o setor controller, ponto objeto, ponto descrição. Então dessa forma, fica mais fácil, vamos dizer assim, a utilização, o desenvolvimento aqui das páginas do projeto. Então esse será o padrão, que será o padrão utilizado aqui no desenvolvimento das páginas do projeto. E aí a utilização